Oi galerinha, hoje nós vamos fazer um negócio diferente que é desenhar, nós vamos desenhar que a Mariane me pediu e aí vamos desenhar hoje um polvo, depois um tubarão, se você quiser que a gente desenhe alguma coisa já comenta aí o que você quer que a gente desenhe, o que você quer aprender a desenhar comenta aí embaixo, ok? Ó, então você vai aprender junto com a gente, nós vamos fazer o polvo, o nome do polvo vai ser Teobaldo, essa é a Séfora que sugeriu, Teobaldo polvo, pode ser? Por causa da Séfora, que a Séfora é nossa amiga, vamos lá, pode ser? Abre a sua caneta, então prepara a caneta, papel Aí coloca aqui É, então nós vamos fazer a cabeça, que vai ser assim, tipo a cabeça do papai aqui, meio careca Ok? Vamos fazer assim, ó, aqui ó, peraí, ó, assim Tá bom Tá pra cima aí, vai, é Isso Aí agora, daqui de barra da coisa, a gente vai puxar oito pernas, oito tentáculos, então, ó, um Isso, aí você fecha o tentáculo, ó Ok? Vai lá Dois Fecha de novo, ó Será que vai caber oito aqui? Quatro E fecha Agora vamos fazer o contrário, a gente vai fazer pra cá, tá? Cinco E fecha Professor Polvo, quem não viu ainda, vai lá no Netflix Aham Veja só E bom que esse bichinho comeu ela É, o filme, não conta essa história O filme é triste no final, né? Professor Polvo, dá uma olhada lá Então a gente tá fazendo os tentáculos Sim Tem quantos? Oito Oito tentáculos Agora a gente vai fazer o olho Aham, sim Né? É uma elipse aqui, então Ó Faz no meio isso, assim Sim Pera aí Ah, tá ficando bonitinho, ó Uhum O que mais? Então, ó Tem que fazer uma bolinha dentro do olho aqui, ó Pera aí Uhum Faz a bolinha aí Fez? Sim Aí agora vamos pintar Pinta aí a bolinha Uhum Pintando a bolinha Uhum Ó, tá ficando legal Sim Ok Ó, polvo não tem boca É Mas a gente vai fazer Porque a gente tem um animado É, é polvo da nossa cabeça, né? Então o nosso polvo vai ter boca Uhum Então vamos fazer a boca aqui Uhum Um língua também, né? Uhum Pinta aqui dentro Uhum Mas não limpo Pinta a língua Porque eu vou pintar de vermelho Ah, tá bom Vai ficar legal Uhum Ah, e nosso polvo também vai ter outra coisa que o polvo não tem Que é Sobrancelha Sobrancelha É Vamos fazer uma sobrancelha aqui em cima, ó Do olho, ó A minha vai segurar assim, ó Quer fazer também? Uhum Sim Ó Ah, e agora Esse negocinho aqui No tentáculo do polvo Que ele usa pra agarrar as coisas Uhum E ele muda de cor Ah é, o polvo muda de cor Muito bem A gente aprendeu isso na Netflix, né? Professor Polvo Professor Polvo Gente, veja esse filme Que é muito legal Muito triste Uhum Mas é muito legal No final é triste No final é triste? Sim E esse negócio aqui que eu não lembro o nome Que nome é? Não sei Hum, tá lembrando aqui o nome Ah, já sei Acho que é Ventosa Ventosa? É Depois tem que assistir o filme do Professor Polvo Tem que assistir o filme pra descobrir qual é o nome disso aqui E pra ver como é que o polvo Inclusive Sim Quando o polvo perde um braço O que que acontece? Ele cresce de novo Ele cresce de novo Não sabia disso não Aprendi na Netflix Aí tem que fazer um por um Tô fazendo Quando o braço vira Olha lá Aí você vira a Ventosa também E já consegui Não esquece de se inscrever no canal, né Mariane? E eu já consegui Vamos fazer umas bolinhas d'água Porque ele tá dentro d'água Faz uma bola aqui, ó Uma Aí a gente pinta de azul É, uma grandona Fazer três bolinhas, ó Fala o quanto você quiser E agora, Mariane, a gente vai fazer assim, ó Na bolinha, ó Faz assim, ó Faz esse formato aqui, ó Olha lá como é que é o formato Tipo um quadradinho torto A gente pode botar aqui A gente pode botar aqui Os matinhos Ah, lembra que o professor Polvo Morava numa floresta de alga? A gente pode botar os matinhos assim, ó Tá vendo? Vai fazendo aí Como se fossem os matinhos Que tem floresta dentro do mar Né, Mariane? Sim Vamos fazer uma pedra Aí uma grandona Uma pedra, é Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode fazer Eu vou fazer aqui A água assim, Mariane, ó Filha, aqui, ó Aham Deixa eu fazer Como se fosse a onda da água Esse eu não vou pintar não, filho Eu vou deixar pra você pintar Depois a gente pode estar foto Quando estiver pronto Ok? Pronto Oh, ficou legal Então é o Polvo Teobaldo É uma homenagem a Séfora Séfora, manda um beijo pra Séfora, né? Séfora sempre assiste nossos vídeos Nossas lives E o teu É Polvo ou Polva? Polva Qual o nome dela? Luísa Luísa Então vamos mostrar pra todo mundo aqui Nossa arte Aqui, galera, ó Polvo Teobaldo E a Polva Luísa Gostaram? Comenta aí embaixo se você gostou Tá? A gente, a Mariane vai pintar agora Ativa o sininho Oi? Ativa o sininho Ativa o sininho, pessoal Pra saber quando a gente posta um novo vídeo A gente vai pintar agora A Mariane vai pintar Depois eu posto o resultado Vamos ficando por aqui? Sim Até o próximo vídeo, então Tchau 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 Tchau